O Ubra e Zotec se enfrentaram no ginásio Gastão Vieira na grande final do campeonato Vargem Grandense de futsal. Com grandes jogadas, o Ubra dominou no primeiro tempo, 6 a 3. Para o Zotec ainda restava o otimismo e a chance da recuperação no segundo tempo. Agora, a partir do segundo tempo, o que vocês irão usar para que possa aumentar o placar ou continuar com o Guittal e vencer o jogo? Manter a mesma pegada, porque o time deles é um time jovem, um time ligeiro. É um time que já jogou com eles na primeira fase, foi um jogo que saiu empate. No momento, nós estamos errando menos e nós procuramos o jogo desde o início. Eu acho que o fundamental foi isso no primeiro tempo. É manter a mesma pegada, não podemos deixar ele crescer no jogo, porque o time deles é muito perigoso. A gente pegou uma moleza no começo do jogo, entramos frio. Estamos confiantes, no segundo tempo agora, ir para cima, buscar o resultado. Corridos os erros que a gente teve e vamos lá, buscar o resultado. Porque nós temos time para isso, não é essa moleza aí que vai abater a gente não. Vamos para cima deles mesmo, que nós temos capacidade, nós temos time. Começa o segundo tempo e mais uma vez, o Ubra sai na frente. Com o ginásio completamente lotado pela torcida organizada, os 300, o Ubra não tomou conhecimento do Zotec e venceu o jogo com certa tranquilidade e se consagrou pentacampeão Vargem Grandense. Ao final do jogo, as equipes receberam as premiações, medalhas, troféus e para o Ubra, um prêmio para Lardo que é especial, um cheque no valor de R$ 1.300. Satisfeitos com a partida, a arbitragem da Federação Maranhense de Futsal falaram sobre a partida. É um prazer estar aqui em Vargem Grande, porque é a primeira vez que eu venho em Vargem Grande, então é um prazer muito enorme estar aqui e está tudo tranquilo, graças a Deus, o comportamento da torcida, das equipes está sendo excelente. Então a gente só tem que engrandecer cada vez mais o futsal de Vargem Grande. E nós temos que agradecer a presença de todos, apesar da chuva, todos nós não esperamos ter tanta gente, esperávamos mais, como nas outras vezes. Mas já é o bastante, nós nos esforçamos para trazer um jogo de qualidade, trouxemos também dois hábitos da Federação Brasileira, onde também traz um pouco diferente como é o futsal, na verdade, no Brasil, no Maranhão e no mundo. Vargem Grande ainda tem muito potencial em relação ao esporte, comentou o secretário de esporte do município. Com certeza, você vê o ginásio lotado para essa final, é o campeonato que começou em 2013, é ainda a edição de 2013, que a gente veio terminar agora, nesse dia 31 de janeiro de 2014. E eu fico muito feliz de poder estar contribuindo com o esporte de Vargem Grande, incentivando não só o futsal, mas a gente já conseguiu fazer o vôlei, que é um campeonato também novo para a cidade, né? E o futsal, que é um campeonato que traz a torcida também para o ginásio. Você vê que o ginásio não para aqui o tempo todo, todo jogo, toda rodada, e ver essa final aí de Zotec e Ubra, realmente a gente tem só que agradecer à torcida, a vocês da imprensa que estão aí fazendo a cobertura, para que o evento possa acontecer e que a gente possa realizar esses grandes eventos como a gente vem realizando até o momento. E aí Um, 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 um? E aí 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 Aplausos